Oi meninas! Estou de volta. Logo, logo a gente vai estar aqui juntas fazendo a nossa aula, tá bom? Se Deus quiser, por enquanto, passam aí. Arrastem as cadeiras, o sofá, vai para a varanda, um lugar espaçoso para a gente poder se movimentar, tá bom? Vamos lá? Hoje nós vamos começar com os nossos braços, tá bom? Vamos lá, preparando, pés paralelos, vamos lá! Música, hein? Não esquece! Animação! E... E... Fechou! Virou, subiu, abriu, voltou pelo mesmo caminho, devagar. E... Fechou! Virou, subiu, abriu, voltou, desceu. Vamos acelerar? E... E... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Muito bem! Muito bem! E agora o próximo. Mãozinhas fechadas. Vamos entrar? Vem, vai lá! Um, abriu, dois, dois, direitos. Um, um, uns, dois, três. Um, um, deux, quatro, cinco, seis. Um, dois, cinco. O efeito, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E um, dois, três, dois, oito. Muito bem. O próximo braço aqui. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Um, dois, direita e esquerda. Um, dois, dois, direita e esquerda. Muito bem. Agora eu vou ensinar o terceiro braço. O quinto ano já sabe esse braço. O quarto ano vai aprender agora. Igual, mas ele é fácil. Vamos devagar. Um, dois, começa igual ao outro. Três, para cima. O braço direito aqui e o braço esquerdo em cima. Voltou. Troquei. Voltou. Embaixo. Acabou. É simples. De novo. Um, dois, três, para cima. Vem. Para o outro lado. Desce. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um. Embaixo. Dois. Tá lá. Três. Tá lá. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Lembraram? Quinto ano. Quarto ano. Só treinar, tá bom? Não é difícil. Por enquanto, hoje é só. Na próxima aula eu volto com mais, tá bom? Beijo.